Olá! Talvez só se esqueça de mais um momento que está aqui com uma história também linda na antiguidade. Vamos lá sobre a história do tipo do que se refere à cultura e ao comércio. Com o desenvolvimento do sistema de impressão de cultura interna a Europa conseguiu dinamizar a fabricação de livros e imprimindo em 50 anos cerca de 20 milhões de exemplares para uma população de quase 100 milhões de habitantes. A maioria não está aberta. Para a época isso significou enorme revolução. demonstrando que a imprensa só se tornou uma realidade diante da necessidade social de ler mais impressos em papel feitos em cadernos posturados e constitucionalmente encapados os livros tornaram-se empreendimento cultural comercial. os editores passaram logo a se preocupar com melhor apresentação e redução de brechas. Tudo isso levou à comercialização do livro. e os livros baseavam-se no bolso do público para imprimir sobretudo obras graciosas, novelas, coleções de anedotas, manuais técnicos e receitas na economia. O percentual de leitores não cresceu na mesma proporção que a expansão demográfica mundial. Somente com a modificação socioculturais econômicas do século 19 quando o livro começou a ser utilizado também como meio de educação dessas modificações. O conhecimento passou a significar uma conquista para o homem que, segundo se acredita, poderia ascender socialmente se lês. Houve um relativo aumento de leitores, sobretudo na França e na Inglaterra, onde alguns editores passaram a produzir a preços baixos obras completas de autores famosos. O livro era, então, interpretado como símbolo de liberdade, conseguida por conquistas culturais. Entretanto, na maioria dos países não houve nenhuma grande de modificação dos índices percentuais até o fim da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 e terminou em 1918. Quando surgiram as primeiras grandes tiragens de livros, principalmente romances, novelas e textos didáticos. O número elevado de cópias, além de baratear o preço da unidade, difundiu ainda mais a literatura. Mesmo assim, a maior parte da população de muitos países continuou distanciada, em parte porque o livro em si tinha sido, durante muitos séculos, considerado um chefe raro, passível de ser adquirido somente por um pequeno número de estudiosos, um pequeno número de eruditos e a grande massa da população mostrou maior receptividade aos jornais, periódicos e folhetins mais dinâmicos e atualizados, além de acessíveis ao poder aquisitivo da grande maioria. Mas isso não chegou a ameaçar o livro como símbolo cultural. de difusão de ideias, como fariam mais tarde, o rádio, o cinema e a televisão. O advento das técnicas eletrônicas, o aperfeiçoamento dos métodos fotográficos e a pesquisa de materiais praticamente imperecíveis fazem alguns teóricos da comunicação de massa pensar em um futuro sem os livros tradicionais, com o seu formato quadrado ou retangular composto de folhas de papel. Unidas umas às outras por um dos lados. o seu conteúdo, suas mensagens, suas mensagens, racionais ou emocionais seriam transmitidos por outros meios, como por exemplo, microfilmes e fitas gravadas. a televisão transformaria o mundo inteiro em uma grande aldeia, como afirmou Marshall McLuhan, no momento em que todas as sociedades decretassem sua prioridade em relação aos textos escritos. livros a palavra escrita dificilmente deixaria de ser considerada uma das mais importantes heranças culturais para todos os povos e no recuso de toda a sua evolução. O livro sempre pode ser visto como objeto natural, manuseá-lo, com forma entendida e interpretada em função de valores plásticos e símbolo cultural, dotado de conteúdo entendido e interpretado em função de valores semânticos. As duas maneiras podem fundir-se no pensamento político, como um conjunto orgânico em que texto e arte se completam, como por exemplo, em um livro de arte, ou apenas como um conjunto textual no qual a mensagem escrita vem em primeiro lugar em um livro de matemática, por exemplo. A mensagem racional, prática ou emocional de um livro é sempre intelectual e pode ser vivida em cada momento. O conteúdo estático em si dinamiza-se em função da assimilação das palavras pelo leitor e pode discuti-las, reafirmá-las, negá-las ou transformá-las. Por isso, o livro pode ser considerado um instrumento cultural capaz de liberar informações, sons, imagens, sentimentos e ideias através do tempo e do espaço. A quantidade e qualidade das ideias colocadas em um texto podem ser aceitas por uma sociedade ou por elas negadas, quando entram em choque com conceitos ou normas culturalmente admitidas nas sociedades modernas, em que a classe média vende a considerar o livro como sinal de status e cultura erudita. Os compradores utilizam como similismo mesmo, desvirtuando suas funções ao não chamá-los de objeto. Mas o livro é, antes de tudo, funcional. Seu conteúdo é que lhe confere o valor, como os livros das ciências, da filosofia, religião, artes, história e geografia, que representam cerca de 75% dos títulos publicados anualmente em todo o mundo. Agradeço a todos os outros veint�os ao de cada um. Até o próximo momento de leitura. Tchau